Olá, estamos aqui para mais um programa Rio Sem Fronteiras, um programa da parceria TV Alerj com a Comissão de Direito Internacional da OAB do Rio de Janeiro, um programa que traz temas internacionais que passam pelo nosso Estado, especialmente a partir da nossa Casa Parlamentar. E nós temos a honra e alegria de debater hoje o Dia Mundial da Tolerância, o dia 16 de novembro, que foi instituído pela ONU como uma forma de reafirmar esse valor para um padrão civilizatório da nossa humanidade. Nós temos a alegria e satisfação de receber aqui duas referências históricas no enfrentamento às discriminações e na afirmação da tolerância. Tem aqui a meu lado o professor Ivanido Santos, que é o interlocutor da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, com uma longa trajetória, inclusive agora se dedicando ao cinema, à sétima arte, trazendo temas importantes em relação ao debate afirmativo e de enfrentamento à discriminação. Temos também aqui a honra e a satisfação de ter um representante legítimo dessa casa, o deputado professor José Mar, que é o presidente da Comissão de Combate às Intolerâncias, religiosa, racial, de cor, de toda forma que se discrimina uma pessoa e que precisa ser enfrentado pelo Estado, com leis, ações e políticas. E eu começaria, então, passando a palavra aqui para o Ivanido. Ivanido, a importância dessa data, o dia 16 de novembro, que foi instituído pela ONU como o Dia Mundial da Tolerância? Primeiro, é uma data importante, levando em conta que o Estado moderno é criado no espírito da tolerância. Ele aparece, a primeira coisa que você fala, e fala da laicidade, a carta de Locke. No século XVII, vai falar de tolerância, mas é interessante que ele fala da tolerância de cristãos, ele não fala entre os outros. E, num momento que nós vemos no Brasil, tanta intolerância religiosa, tanta discriminação, tanta homofobia, tanto racismo, tanta misoginia, e os ias por aí, se faz reafirmar essa lógica da tolerância, que tolerância não é você submeter a outra, as pessoas acham que é isso, não é, não. É convivência, é coexistência, totalmente diferente a lógica. E respeitar a alteridade. Então, eu acredito que um Estado moderno, laico principalmente, que respeita a democracia, a liberdade e a adversidade, ele está no espírito da tolerância. Muito bem, Ivani. E aí, eu vou passar também essa questão para o nosso deputado, o deputado professor José Mar, e queria trazer aqui uma passagem da Declaração Mundial da Tolerância, que foi feita a partir da Unesco, que diz assim, A Declaração de Princípios da Tolerância, a diversidade de religiões, línguas, culturas e etnias do mundo não é um pretexto para o conflito, mas sim um tesouro que enriquece a todos nós. Professor, deputado, a sua consideração a respeito dessa data tão importante que é o objeto principal da sua comissão que lidera nessa casa? Essa comissão, né, ela trata de todos esses temas e de todo o combate aos preconceitos e às intolerâncias. Mas antes de falar do TMC, eu quero te saudar, doutor Nicodemos, quero saudar também meu amigo guerreiro aí, nosso ancestral, né, Ivanido Santos. Estou vivo ainda, rapaz. Eu falo ancestral com todo o respeito, porque o Ivanil é mais antigo, está na luta há muito mais tempo do que eu, então fica aqui o nosso respeito, o nosso carinho, né, que a gente tem que ter a liberdade de falar aqui, brincar, interagir com todo o respeito. E eu quero dizer que essa data é uma data importante e que é uma data que traz uma reflexão, a necessidade de a gente tolerar, e tolerar é sempre parte de uma lógica de que são os diferentes, né. Quando você tem a tolerância, você está dizendo o seguinte, eu não concordo, eu não pratico aquela prática religiosa, eu não sou do determinado grupo étnico, mas eu respeito as diversas visões e as diversas formas que aquele grupo étnico, aquele grupo social tem. Então, é que essa data, né, de hoje sirva para que a gente possa fazer o debate, fazer campanhas e combater ainda mais o preconceito. Certo. Ivani, muito debate aqui no Brasil, nós somos um país tolerante, um país não racista, um país que não discrimina, um país de braços abertos para todos. Eu queria que você trouxesse essa consideração. Isso é uma narrativa aparente? Como lidarmos com isso diante, por exemplo, de um ambiente com discurso de ódio e que acaba também trazendo uma contradição dessa máxima turística e aquilo que efetivamente está colocado na realidade? Bom, primeiro, vamos observar a colônia e o império. Você tinha as ordenações filipinas, em que as nossas práticas espirituais e culturais eram condenadas à morte. Então, aonde está? Segundo, se você for ver o primeiro código criminal do império, nem estou falando da Constituição, mas de 1830, você já criminalizava de novo as nossas práticas e a capoeiragem, estava escrito. E se você olhar o código criminal, o primeiro código da República, de 1890, no seu artigo 56 e 57 e 58, sempre nos perseguiram. O maior exemplo disso é o material que está hoje do Museu da República, paradoxalmente, porque foi a República que fez essa perseguição, os objetos religiosos, que seriam chamados do Museu da Polícia. Então, embora a Constituição maior fala de Estado laico, de liberdade, mas nas leis ordinárias nunca foi isso que aconteceu. Então, é diferente. De que sociedade nós estamos falando? De que democracia, de que igualdade, de que liberdade você tem? De que tolerância você tem? Estou falando que o Estado, se tem um grupo que o Estado perseguiu, em lei, é justamente o nosso grupo. As nossas práticas culturais, as nossas práticas espirituais, as nossas práticas de saúde. Estão lá criminalizadas. Mesmo hoje, quando você diga assim, mas a legislação hoje não está sendo aplicada, a gente ouve esse discurso, não é? Aplicada, mas não é isso que está acontecendo nas casas legislativas, inclusive. Os projetos de leis que a bancada progressista nossa tem que se rebolar para poder não deixar passar, né? Inclusive, na questão da homofobia, da misoginia, e vivemos esse momento tenebroso recentemente no Brasil. Um ano que a gente está respirando, não está ainda garantido. Então, não é verdade. Ou seja, uma coisa são as normas visentes para os grupos hegemônicos da sociedade brasileira. Outra coisa é a grande maioria da sociedade brasileira que ainda não consegue nem ser tratada como cidadão. E esse é um grande desafio para uma casa parlamentar, né? Uma casa parlamentar que edita as leis, monitora os poderes do Estado, estabelece ações. E vamos pegar a questão das religiões, né? E a comissão, que tem um trabalho importante que é uma ferramenta, um mecanismo da Assembleia Legislativa, no enfrentamento às discriminações religiosas, né? Deputado, traz um pouco para nós aqui, aqueles que estão nos assistindo, essa questão da discriminação à religião, o trabalho que a comissão tem feito, da importância desse enfrentamento, nessa perspectiva, né? Da chamada tolerância, de convivermos e vivermos de maneira civilizatória. Perfeito. Eu acho que nós temos aqui algumas questões. Primeira questão é a defesa do Estado laico. A defesa do Estado laico, é importante que você que está nos vendo, o Estado laico não é o Estado sem religiões. O Estado laico é o Estado que as religiões convivem dentro do mesmo espaço em harmonia. E é importante também que se diga, a convivência em harmonia no espaço religioso e dentro do próprio Estado pressupõe que tenhamos equilíbrio na hora dos orçamentos públicos para as políticas relacionadas às diversas religiões, que a gente tenha políticas que respeitem as datas das diversas religiões, que a gente venha também a considerar os ritos e as práticas das diversas religiões. Para aprofundar e ser mais nítido do que eu estou falando, não dá para ter no orçamento público para a religião oficial todo o seu recurso e para as religiões matriz africanas e demais religiões não ter nenhum tipo de investimento. Porque quando você gera isso, é de maneira institucional um gesto de intolerância e de racismo, até inclusive dentro do campo religioso. A mesma coisa são com as datas relacionadas às importâncias das religiões. Ninguém questiona as grandes datas das religiões hegemônicas. Então, há de se respeitar também as datas das religiões que não têm a maioria da população. Então, a gente tem feito muito debate em torno disso e respeitado também as práticas. O Rio de Janeiro é o berço da Umbanda, por exemplo. A Umbanda foi anunciada na cidade de São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro. Então, nós temos que reconhecer isso e o Rio de Janeiro tem que se fazer presente, difundir, fazer avançar, inclusive. Certo. Isso é muito importante. Isso é um diálogo importante. Eu vou passar para você, Ivani. Passar para você trazendo essa questão e você trazendo um contexto também sobre os ataques que as religiões de matriz africana sofrem, em termos da intolerância, da violência, com dimensões, inclusive, bastante assustadoras. Então, é contigo. Primeiro, o Jansomar vai bem na linha da laicidade. Mas você tem dois modelos de laicidade no mundo, que é muito corrente. Que é a laicidade americana, baseada no Locke, que é o Estado laico, mas que protege a religião. E tem o modelo francês, que a religião é no privado, não está na esfera pública, do ponto de vista do poder público. O Brasil não é nenhuma coisa nem outra. O Brasil, ao mesmo tempo que ele fala de laicidade, mas ele é hegemonicamente, sempre foi uma hegemonia cristã e católica. E o grande debate hoje, travado, é justamente a disputa dessa hegemonia pelos setores neopentecostais. Eles estão os pentecostais e neopentecostais. Esse que é o debate que está sendo colocado. E aí é um equívoco eles acharem, porque o Estado não pode financiar a religião, mas pode financiar a cultura, que é o que o Jansomar está dizendo. Então, exemplo, eles transvestem a questão da marcha para Jesus. O que tem de dinheiro público, federais, estaduais e municipais, é enorme. Transvestido de cultura, porque ao mesmo tempo que você diz que não pode financiar a religião, você pode financiar a cultura que vem desses grupos religiosos. E tem uma que fala diretamente com a identidade nacional. Nenhum outro grupo fala com a identidade nacional do que a cultura afro-brasileira. É o samba, é o maracatu, é o jongo, é a congada, onde você vai. Mesmo o 31, que é a virada do Réveillon, quem criou foi o Tata Tancredo. Todo mundo põe branco e vai lá, dá os pulinos, vai por causa disso, mas já. Então, você observa que nenhum grupo religioso, digamos assim, de uma pertença religiosa, deu tanta identidade de ser brasileiro do que isso. Que é isso que o José Zavá está dizendo. Então, não é justo que na hora de você transmitir a questão do orçamento, isso de fato não aparece. Mas é justamente por essa lógica hegemônica ocidental que tem no Brasil que se promove a intolerância religiosa na modernidade, na contemporaneidade, vamos assim dizer. Por quê? Por trás disso está você a criar um inimigo comum. Então, porque o candomblé não é maioria. Não é maioria, do ponto de vista numérico. Os negros são, mas o candomblé não é maioria, mas minoria. E um detalhe importante, tem várias umbandas. Tem essa de Zéio de Moraes, que é uma umbanda kardecista, mas tem uma anterior nascida em Vassouras, que é uma umbanda tradicional, muito antes do Zéio. Então, que tem a ver com o Tata Anquilo, com o Molocó, com outras práticas e tal. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, independente se é umbanda ou candomblé, é kardecista ou não, mesmo os kardecistas de espírita, que são acusados de que falam com os mortos, e mesmo o catolicismo, que é atacado pela questão da idolatria, é acusado de idolatra, e mesmo no campo mesmo evangélico, cristão evangélico, porque os tuxumas de Jeová são perseguidos, porque não são considerados cristãos, os mormons também, porque tem lá uma outra forma de ler e de compreensão, e o Zéio de Moraes do Sétimo Dia. Levando isso ainda para compreender as culturas asiáticas, que seria o islamismo estar um pouco nessa direção, e o hinduísmo estar também nessa direção. Ok, que é os zicanos, já uma questão mais tradicional do ponto de vista eurocêntrica, europeia, mas é uma tradição diferente do cartesianismo de uma ligação cristã, e mesmo o judaísmo, que é a questão do antissemitismo. Então, o que está chamando a atenção é a intolerância, ela é uma coisa muito perversa, embora nós somos o maior grupo atacado, mas nós temos que olhar para o conjunto que ela acaba tendo. Se você não olhar para o conjunto, não adianta, porque nós não somos maioria, mas vamos ser hegemônico no debate de edição. E aí que entra o relatório que está sendo com a Unesco agora em inglês, saiu um em português, agora vai ser um em inglês, é a versão, vai sair agora, sobre tolerância religiosa no Brasil, onde tem um capítulo sobre islamismo, sobre o... Vamos falar sobre esse relatório no próximo bloco, Ivani. Olha, muito bom, uma aula, nós estamos aqui tratando do Dia Internacional da Tolerância, esse aqui foi instituído pela ONU, no dia 16 de novembro. Vamos encerrando esse primeiro bloco, temos aqui convidados de peso, o deputado professor José Mar, e o professor Ivani dos Santos, interlocutor da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa. Encerramos esse primeiro bloco e voltamos já já com o nosso segundo bloco, com mais debates sobre o Dia Mundial da Tolerância.